Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer pão natalino, pão para fim de ano e vou compartilhar com vocês. Eu vou usar dois ovos, vou colocar aqui no liquidificador, uma colher, duas colheres de margarina, duas colheres. Uma colherzinha de café de sal, aqui tem uma xícara de leite. Deixa eu colocar esse ponto aqui, mas esse ponto aqui de leite tem 350 ml de leite e quatro colheres de açúcar. Já vou colocar logo 10 gramas de fermento biológico seco para pão. Já vou bater tudo junto. Vamos bater uns dois minutos, três. Já bateu. Agora eu já vou despejar aqui dentro. Vou colocar uma colher de essência de laranja aqui dentro. E aqui tem quatro xícaras de farinha de trigo. Vou fazendo assim aos poucos. Vou despejando aqui e vou fazendo assim. Vou fazer assim. Porque essa massa, ela não pode ser uma massa dura, dura não. Qualquer coisa eu coloco mais um pouquinho de leite. que depende muito da farinha de trigo, do tamanho dos ovos. Coloquei toda a farinha de trigo aqui. Agora eu vou fazer desse jeito aqui pelo menos uns 10 minutos mais ou menos. Olha como ficou. Fica desse jeito aqui, ó. Tá até pegajosa ainda a massa. Ó. Agora eu vou colocar fruta cristalizada e uva passas. É a gosto. Vocês colocam o tanto que vocês quiserem. Eu peguei um pouquinho de suco de laranja. E coloquei de molho, pouquinha coisa, a uva passas. Pra dar uma hidratada. Se vocês quiserem colocar bastante, vocês colocam. Coloca mais. Coloca logo tudo. Já misturei bem aqui, ó. Agora eu vou pegar essas duas formas. E vou dividir a massa. E vou colocar a metade em uma forma e a metade na outra. Eu untei a forma com margarina. Ó. Vou colocar aqui. Já terminei. Eu peguei com a faquinha e afundei um pouquinho essas frutas aqui. Porque eu vou fazer um detalhezinho aqui em cima. Fiz nesse aqui também. E afundei. É só porque eu vou fazer um detalhezinho aqui. Vou deixar crescer. Daqui a pouquinho eu volto. Os pães já cresceram. Agora eu vou levar pro forno em 180 graus. Quando tiver assado eu trago pra mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer uma cobertura. Aqui é açúcar de confeiteiro. É bem fininho. Aí eu vou diluir um pouquinho de água. Tem que ir diluindo de pouco em pouco. Porque senão, se passar do ponto, aí não dá certo. Tem que ir com paciência. De pouquinho em pouquinho. Ir mexendo. Vou tentar deixar bonitinho esses pães. Por mais um pouquinho. Aqui eu já terminei. Vai ficar desse jeito aqui Vou dividir um pouquinho aqui Que eu vou precisar Qualquer coisa Eu faço mais um pouquinho Acho que eu vou Acho que eu vou deixar tudo isso aqui Aí depois eu faço mais um pouquinho Aqui eu vou pegar Vou colocar um pouquinho de Corante em gel Corante como estilo Verde A cor verde E vou fazer assim O verde vocês colocam a cor que vocês quiserem Porque tem várias tonalidades de verde Eu peguei desse saquinho aqui Cortei aqui no meio Agora eu vou colocar Aqui dentro Olha Olha como ficou Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui dentro Agora eu vou tentar fazer uma arvozinha aqui Um enfeitezinho Depois eu volto Fazendo mais por cima Pronto Pronto Cortei mais um pedacinho Pra ficar melhor aqui pra mim Isso aqui Isso aqui só é um enfeitezinho mesmo Vocês fazem se vocês quiserem O importante É a receitinha do pão Aí aqui Eu vou enlarguecer mais um pouquinho Não, eu vou fazer logo com isso aqui Deixar mais larguinha aqui Aí ele vai esparramando Aí ele vai esparramando Aí ficou bem grossinho Aqui eu vou pegar umas bolinhas E vou colocar aqui Vou colocar antes que seca Depois eu vou mostrar Depois eu vou mostrar Que bolinha que eu peguei Aí vem de várias cores Agora eu vou fazer desse jeito aqui Gente, vocês tomam cuidado Porque do jeito que eu fiz Esparrama muito Por isso que não pode De jeito nenhum Colocar muita água Eu tinha que deixar secar um pouquinho Depois fazer de novo aqui Olha como ficou Apesar que não ficou feio não Mas tem que tomar cuidado Que ele vai esborrachando tudo Eu vou fazer O troncozinho aqui Com Vou pegar uma friazinha Com granulado Pra fazer a diferença Aí depois Vocês Dá uma consertadinha aqui Antes que seca Porque aqui mesmo Já tá seco Já tá seco Aí qualquer coisa É só vocês Fazerem desse jeito aqui Puxa mais um pouquinho Pra cá Tira mais um pouquinho Assim Vai ajeitando Esse daqui Eu vou fazer Mais durinho Aqui pra mim ver Vou colocar aqui Umas gotinhas De corante vermelho Deixa eu colocar mais um pouquinho Eu nem sei se Se deve Fazer As estrelinhas vermelhas Mas eu vou fazer Porque eu acho bonitinho Eu tenho um pó Um ouro Eu vou mostrar daqui a pouco Pra vocês Fica bonito também Mas aí fica muito Da cor do pão Eu vou colocar Umas duas gotinhas De água Aqui Ó Ainda tá faltando Eu já coloquei aqui Vou ver se eu consigo Fazer uma estrela Aqui Só que esse daqui Agora Eu fiz bem Mais fininho Eu não sou boa Pra desenhar Não Mas eu vou tentar Aqui E aqui Por dentro Eu vou pegar Peraí Vou fazer assim Vou esperar Secar aqui Um pouquinho Aí depois Eu vou pegar E vou fazer assim Por dentro Mas primeiro Eu vou deixar secar Secar aqui Por fora Deixar secar Aqui Eu vou fazer Desse jeito Ó Um É só pra fingir Mesmo Que é uma estrela É uma brincadeira Aí depois Vou deixar secar Um pouquinho Qualquer coisa Porque eu tô com medo De borrar Aí eu vou fazer Assim 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 Aí pro vídeo Não ficar muito longo Aí daqui a pouquinho Eu volto Sempre faz assim Ó Com o biquinho Aqui ó Porque ele Às vezes Entope Viu E aqui no meio Eu fiz Umas bolinhas Aí Fiz uma bolinha Aqui ó Aqui Aí você vai fazendo Aí você vai fazendo a bolinha Onde vocês quiserem Aí você vai fazendo a bolinha onde vocês quiserem Fazer Fazer mais ou menos assim Fazer mais ou menos assim Ele seca muito Ele seca muito Ele seca muito E se assim vocês quiserem também Só que tem que ser meio rápido Porque seca também muito rápido Vou fazer uma estrela pequena aqui ó Vou fazer uma estrela pequena aqui ó Pra vocês verem como eu faço Subo aqui Desço Vem pra cá Depois venho aqui Depois passo assim ó E aqui eu já terminei Aqui eu usei desse granulado aqui Tenho esses confeitozinho aqui ó Eu coloquei aqui Esse daqui tá dourado desse jeito Dessa cor aqui Porque eu peguei um pouquinho Desse pó aqui Ouro E coloquei um pouquinho Aí ó Peguei os brancos E coloquei com esse pó também Aqui E o açúcar Eu ocupei desse aqui ó Eu usei esse aqui Açúcar de confeiteiro Agora eu vou cortar Pra nós ver como ficou por dentro Cortar mais um pedacinho aqui ó Olha como que tá fofinho Tá bem fofinho Olha aí Tá vendo meus amores Tá úmido Vocês gostaram? Se vocês gostou Dá um joinha Era isso mesmo Já terminei meu vídeo Tchau gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de querer Tchau 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 Tchau